Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um blog? Hoje é segunda-feira, mais uma segunda-feira. Começamos fazendo o que? Atividades da Bela. A Bela faz o terceiro ano, né? Terceiro, quarto, quarto ano, ensino fundamental. E toda semana tem essa rotina, né? De pegar as atividades, fazer as xéripes. As professoras mandam por semana o conjunto de atividades da semana, né? Então elas mandam na segunda-feira e eu vou fazer na semana inteira com a Bela e na sexta-feira ou na outra segunda, né? Eu passo para as professoras tudo certinho. Como é que eu faço? Já expliquei várias vezes. Tiro as xéripes, corto direitinho e colo no caderno da Belinha. Então eu faço isso quando o Luiz está dormindo, né? Então é o tempinho que eu tenho para relaxar, né? Um pouco. Cortar me relaxa um pouco, né? Trabalhos manuais. Então eu tiro esse tempinho para fazer a organização dos deveres da Isabela e para relaxar também. Eu não comecei o vlog logo cedo porque eu estava assim bem, bem, meio mole. Ontem eu peguei muita chuva com o Isaías, né? A gente foi fazer as compras no meio do caminho. Teve muita chuva, muito frio, porque eu não sabia que ia chover, né? Estava com a roupa fresca. Então eu peguei muita chuva e o caminho é muito frio, né? Na moto. Chuva e vento. Então eu acho que eu estou resfriada, estou com dor na cabeça, respirando um pouco ruim e com o corpo bem dolorido. Então eu fiquei fazendo as coisas, mas não consegui gravar, não consegui fazer o vlog. Coloquei roupa na máquina, arrumei o meu guarda-roupa, dobrei roupa que já tinha lavado no final de semana. Os meninos me ajudaram a organizar a sala, troquei coxa das camas. Fiz esse trabalho do dia, né? Organizei tudo de manhã, fiz o almoço. E agora que o Luiz dormiu um pouco, que ele acorda super cedo, agora ele está acordando às 7 horas da manhã, na hora que o pai dele sai. O pai dele está trabalhando, o Isaías está trabalhando. A loja está fechada, né? O lockdown, Fortaleza. Mas ele está trabalhando interno, né? A loja com a porta fechada, ele está trabalhando com vendas online. Ele vende e o entregador da loja vai deixar na casa da pessoa. Não pode entrar na loja, a loja está fechada. Mas ele está indo para o centro, graças a Deus, ele está trabalhando. A gente também está indo para a igreja, porque a gente mora na Calcaia. Na Calcaia não teve lockdown, né? Só teve em Fortaleza, graças a Deus. Então está tendo culto na nossa igreja. O culto foi de 3h às 5h, 3h30 às 5h. Foi Santa Ceia ontem, a gente foi para o culto. Os meninos não foram ontem, porque o Luiz dormiu na hora do culto. E a gente preferiu não acordar ele, né? Porque a gente vai andando, né? A pé. E ele ficou em casa dormindo, a gente foi e voltou. Ele ainda estava dormindo. E nós fomos de moto, foi bem rapidinho. Foi só uma hora e meia de culto, mas o culto maravilhoso. Que culto abençoado. A gente volta assim, renovado do culto mesmo. Foi Santa Ceia, né? Como eu falei. E é isso, amiga. Como é que você está? Tudo bem aí na sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está a saúde? A gente passa por esses momentos, né? Às vezes, resfriado, dor de cabeça, moleza. Mas o Senhor nos renova, né? A gente fica ali um pouquinho quietinha. Hoje é dia da mulher. Hoje é comemorado o dia da mulher. Tem até aqui um dever da Belinha. Que conta a história. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu vi. Que eu leio um pouquinho pra você. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai. É muito dever, viu? Muito dever. Ó, tantão de dever. Um bocado de dever. Deus abençoe, né? Aqui, ó. Dia 8 de março. Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março de 1857, operaram de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York e fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução de carga diária de trabalho para 10 horas, as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, equiparam, equiparação de salários com os mesmos tipos de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. As mulheres estavam reivindicando, né, os seus direitos como mulher. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 terceiras morreram carbonizadas. Um ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. Em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Objetivo da data? A informação, né? Ao ser criada essa data, não se pretendia apenas comemorar. Não é nenhuma comemoração, né? Porque foi um momento de luto. Aquelas mulheres lutaram e morreram lutando, né? Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violências masculinas, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. Conquista das Mulheres Brasileiras. Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nessa data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos, a reivindicação e discussões. O direito de votar e serem eleitas para cargo de executivo e legislativo. Que história, né? Não há vitória sem luta, né? A gente, às vezes, não sabe qual o motivo de uma comemoração. Para você ver o quanto é importante a sala de aula, né? Para você ver o quanto é importante os nossos filhos estudarem. Esse momento... Me arrepio toda nesse momento falando sobre isso. A gente está com nossos filhos em casa, mas eles não podem ficar sem estudar, né? Eles têm que estudar, nem que sejam em casa com a gente, dessa maneira que está sendo. E mais um ponto que eu destaco aqui. Como é importante a mulher, né? Nesse momento que nós estamos, é um momento de dificuldade, né? No mundo todo, onde as crianças estão em casa. E a gente, né? Como mãe, como mulher, estamos aí com mais um fardo, né? Eu digo fardo porque é pesado, né? Eu digo fardo porque é uma grande responsabilidade. Agora, além de acordar de manhã, fazer o café da manhã, manter a casa em ordem, lavar as roupas, passar, dobrar, cuidar do bebê, aí lavar banheiro, lavar louça, a gente ainda tem a mais agora, né? Que é ser a professora, né? Porque a professora, ela está ali para orientar, mas não é mais da mesma maneira de antes, né? Que a gente deixava o filho na escola e poderia fazer outro serviço, poderia pagar uma conta, poderia fazer uma unha, poderia descansar um pouco. Não, nós não estamos podendo fazer isso, né? Estamos realmente 24 horas com os nossos filhos. Eu digo o meu caso, né? Ai, não estou falando muito já e a respiração está ruim. Mas eu falo assim, né? Que grande responsabilidade nós temos nas nossas mãos, como mulher, nessa luta diária, né? De sermos virtuosas, né? Não só lutadoras, mas dependentes do Senhor, né? A gente fica fraca, a gente fica cansada, mas precisamos saber que o Senhor nos renova, nos restaura. E quando a gente está sem conseguir andar, Ele vem e nos coloca nos braços. Eu comecei esse vlog mesmo para conversar com você e já deu 10 minutos, meu Deus do céu! Eu não sei como é que vai ser hoje, já está de tardezinha, eu vou colar esses deveres enquanto o Luiz não acorda. E eu acho que eu volto mais tarde, ou amanhã, se eu estiver mais animada, para a gente conversar mais um pouco e mostrar para você alguma coisa, né? Porque eu fiquei só sentada aqui conversando. Mas esses momentos são muito bons, porque a gente compartilha, deixe seu comentário, alguma coisa que você quer salientar, que você quer deixar como observação na luta da mulher, né? Em ter seu espaço nesse mundo, né? Nós não precisamos brigar com o homem, né? Agora eu falo como mulher cristã. Eu não sou feminista, Eu acredito que Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos direciona, Ele é aquele que nos dá aquilo que nós precisamos. E eu digo com toda certeza para você, é maravilhoso, depender de Deus, né? O feminismo, né? É a mulher que é independente, que não precisa de nada dos outros, que luta pelos seus direitos, Mas a gente precisa pensar, será que vale a pena eu entrar nessa briga, nessa guerra, para ser do meu jeito? Ou eu posso entregar a minha razão e viver segundo a vontade de Deus, né? Porque se eu for fazer do meu jeito e com a minha razão, talvez eu fique sozinha no meio do mundo, né? Porque não é assim, não é do meu jeito sempre, né? Às vezes eu tenho que negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus, às vezes não, quase sempre, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o desejo do meu coração é enganoso, o coração é enganoso. Então existe essa guerra, né? Entre o eu e a vontade de Deus. Quem é que vai ganhar na sua vida? A vontade de Deus ou a sua vontade? A gente tem que pensar bem e eu escolho viver a vontade de Deus. Eu volto por aqui depois, vou continuar aqui, senão eu não faço nada, só conversando com você. Cuida! Já deixou o teu joinha? Amiga, deixa o joinha. Já, já eu volto. Chegou! 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 Obrigada, tia Ana! Beijo! Cadê? Mostra aqui. Esse é o meu cartão. Eu vou tirar. Vamos abrir? Vamos! Estamos fazendo a tarefa. Bora! Voltei nesse vlog acompanhada, tá? Ei, se comporte. Se comporte. Ela não se acerta. Ei, minha cara. Liga oi pro vlog. Liga oi pro vlog. Agora a Belinha vai ficar aqui. Você vai ficar aqui quietinho com a mamãe. Fica aqui. Então, voltamos com uma super novidade nesse vlog. Chegou um pacote da Belinha. Eu ia falar da Pretinha. É um presente que a Belinha ganhou. Vou contar a história pra vocês. Eu não tô conseguindo, né? Ei, Pretinha, se aquete. Eu tinha. Ela é muito babinceira. Se aqueta, amor. Se aqueta. Se tu rir, ela brinca mais. Meu Deus. Olha a rolação. Vou pôr ela pra foto. Ela quer chamar a atenção. Pronto. Pronto. Bom jeito. Tá lá no beck. Então, a Belinha ganhou um presente. É a Ana. Faz mostrar? Ela... Faz mostrar. A Ana, ela falou comigo que estava sentindo de dar um presente pra Bela. Mas não foi um presente no objeto, né? Ela disse que ia comprar no site. Mas não deu certo. Ela disse, não carinho. Eu vou mandar o dinheiro. E tu compra as roupas pra Bela. Aí, nessa mesma época, eu tinha falado com uma amiga que eu tava querendo fazer o aniversário da Bela, né? Isso foi esse ano já. Eu queria fazer uma festinha porque eu não fiz festa em dezembro, né? Que foi o aniversário dela. Aí, eu falei com a amiga e compartilhei com ela, né? Aquela vontade que eu tinha. E eu juntei um dinheiro que uma amiga deu junto com o que a Ana deu. Então, eu juntei das duas. Foi a Nete e a Ana. E eu juntei. E compramos, né? Eu também juntei com o meu e o do pai dela. E foi o frete, né? Porque a gente comprou no site as roupinhas. A gente pegou um pacote bem bom. Foram 10 conjuntos por 200 reais. Foi um pacote bem bom, bem abençoado. A Belinha tava muito, muito sem roupa. Pra Brilha também. Roupa pra nada, né? A Belinha cresceu muito nos últimos dias. E ela tava indo pra igreja com um vestido. Um vestido azul. Quando foi... Antes de ontem. Antes de ontem. Naquele dia que eu gravei, né? O vestido da Belas rasgou na máquina. E ontem ela nem foi pra igreja porque não tinha roupa pra ela ir. O Luide dormiu, ela também não tinha roupa. Aí a gente deixou eles em casa e fomos. Mas já tínhamos feito a compra, né? Sabíamos que tava chegando. Não sabíamos que... A gente sabia que ia chegar só dia 17. É, a data prevista pro site era o dia 17. Essas comprinhas aqui, elas foram feitas na loja... O nome da loja é Mundo Infantil Stories. Mundo Infantil Stories, essa loja aqui, ó. A gente não viu ainda os produtos, né? Mas vamos abrir agora junto com você. É um pacote bem grande, ó. Mas é do que a pretinha. Não com os tachados, né? Porque ela aqui é do Brasil mesmo. É... E o preço tava bem bom, né? Foram 10 kits. 10... Deixa eu abrir pra eu não rasgar. 10 conjuntos. Quer abrir? Vamos tirar foto do pacote assim? Ai, vai. Ai, tem que tirar foto, né? É porque não tava nem... Não, eu tiro o print, vai. Ah, tá. É tua, segura. É grandão, o pacote. Segura aqui, ó. É para... Pronto, para a gente. Não, eu amei. Eu amei. A nossa ação é que a roupa dê certo, né? Então a gente comprou de 12, cadu. A gente comprou tamanhos grandes, que é pra não se perder. Porque por mais que fique grande, ela vai crescer, né? Então a gente comprou, é... Pegar tudo aqui. Vamos começar por essa. Compramos tamanho 12. Também tem tamanho... 14 e 13. E 16. É um jeito. Vamos lá. Ah, já gostei do tecido. É bem gostoso. É, esse aqui foi... Esse aqui é tamanho 12. Daqui chica. Olha que coisa linda. Ela vai vestir. Vai vestir. Vou lá. Já, já a gente volta. Olha só o primeiro look. Que está muito linda. Muito linda. Gostou? Sim, muito. Tem esse aqui que a gente comprou, que é do mesmo jeito, só que é azul. Então não precisa nem provar. Vai provar. Todos. Vai, vai, vai para a minha mãe mostrar o short. Atrás, atrás. Coisa linda. Ficou bem vestidinha, não ficou apertado. Esse é tamanho 12, tá? A Belinha tem 9 anos. Bora, o próximo. É perfeito. Gostou? Uhum. Muito. Então vamos tentar entre aqui. Tá, vai. Olha o próximo. Que coisa linda. Muito linda, né? É o mesmo modelo, vai. Segura o rosa. É o mesmo modelo do rosa. Só muda a cor. Parece um jeans, né? É, parece que é um jovet, né? Só que é um macacão. É um macacão. Vira as costas, vai. Olha que linda. Uhum. Bonito. Vamos, próximo agora. Vem. Esse é o conjuntinho, é a blusinha. A gente não pode falar, na verdade. É, vem de separado, tá? Esse aqui é a calça e a blusinha. A calça é frouxinha e vira as costas. Ô, coisa linda. É bem arrumada. Glória a Deus. Que linda. Toda a nossa mensagem fazia aí, que era você que não era. Era. A gente tentou várias vezes no site. Foi. Aí deu certo. Próximo, já ganhei o próximo. Vai, próximo. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Primeiro eu vou tirar a foto. Espera aí. Pronto? Pronto. O próximo é um pijama. É de dormir. A blusinha. Mas essa blusa dá pra usar também, pra sair. Ela é bem grandinha, né? É bem bonitinha. Dá pra usar com essa calça aqui, ó. Vai. Ela é bem fochinha. Mostrei. Ó, fica bonitinha. Né? Uhum. Vamos, próximo? Vai. Espera aí. Espera aí. Vai, qual é isso? Abre aí, vai. Tá abrindo nem o pacote mostrando. Ah, é um bole. É aquele bole lá. Ah, é aquela saia. Olha como ela é bonita. Qual é o tamanho? Bota o tamanho aí. Vai pra mim ver. Eu acho que ela é 16. É. Tá ótimo o tamanho. Tá blusa. Vai. É um bole. Tamanho dela, pra gente ver. Tem na etiqueta. É 16. 16. E, ó, ela vai vestir pra ver como é que fica. Olha só. Essa saia ficou ótima, que é pra ir pra igreja, né? É. Então, dá pra ir de tenizinho, de sandalinha. Vira as costas. Ficou bem vestidinha. Dá pra usar com essa blusa aqui também. Dá pra usar com... A gente fez, assim, umas misturas de cores que desse pra usar, é... Essa aqui dá pra vestir com aquela... É, com várias... Ó. Ela pode usar isso aqui também por baixo, ó. Como eu faço às vezes, ó. Coloca por baixo e põe a saia por cima. Dá pra fazer vários looks. Depois a gente pode fazer um vídeo, se vocês quiserem. Agora, quando a gente for pra igreja, vai com uma roupa super. É, agora tá. Agora... O tempo da vitória chegou, né? É. Eu tava pensando que ia só no próximo, próximo sábado. Domingo, né? Uhum. Gostou desse? Amei. Agora eu vou deixar aqui. Vamos lá. Vai, abre aí, mostra aí. Ai, meu Deus. Tá muito fico. Deixa eu enragar. Esse daqui... Foi um dos looks mais bonitos. É, um shortinho. É um shortinho. Vai, a blusa. E essa blusa aqui que eu adorei, ó. É bem, bem bonita, ó. Bem viva. Pra caminhar, até quando for descer com o vídeo. Vai vestir agora, vai. Já a gente volta. Olha esse como tá lindo. Tô de uma caminhada lá em baixo. Eu tô encantada com o tecido dessas roupas. Muito, muito boas. Assim, todas elas. Todas elas. Não tem nem do que falar de reclamação. Não é, Belinha? Porque valeu a pena esperando. Foi mais de um mês, não foi? É, mais de um mês. Vai, vira a costa. Muito lindo esse conjunto. Não tá lindo, Vira? Vai. Vamos pro próximo agora. Eu estou vendo ali o meu próximo. Outra saia. Essa saia aqui é diferente daquela, ó. Ela é mais justinha. Ela é tamanho 14. Aquela é tamanho 16. Aquela primeira que eu mostrei. Aí, ela fez só tirar esse short aqui, ó. Shortinho aqui. E vestiu a saia. Essa saia também vem de separado lá. Não é junto. Ela é separada. Essa blusa é o conjunto desse shortinho aqui. Aí, ela fez só tirar o short e vestiu a saia. Olha só que coisa linda. Ela tá se achando. Também. Eu te disse que o tempo da humilhação ia acabar. Claro. Obrigada, Deus. Todo cu tá bichinha com o mesmo vestido. Nós temos várias. Eu vou até botar um negócio pra escolher. Agora pode escolher. Você vê? A dele. Vai. 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 Coloca peraí. Agora, esse aqui é um vestido. A Belinha queria muito esse vestido. Só que ele só tinha 10 anos. Tamanho. Tira aí, Belinha, a saia. Vai. Olha, tá de saia. Mas ele é um... Cuidado, tá? Ele é um vestido. Só que ele ficou curto. A gente sabia. A gente já comprou sabendo. Que é pra ela usar com uma calça jeans. Ou um leg. Ou com a saia. Ela queria muito virar as costas, vai. Porque ele tem um capuz, ó. E ela queria. Bota o capuz, vai. E ele é um capuz. E ele é um capuz. Aí dá pra usar como blusa e como vestido Porque lá no site não tinha o tamanho maior E ela queria muito esse modelo Ele não combinou Eu só potei com essa saia pra gente ver Mas eu acho que ele vai combinar mais com essa outra saia Porque essa saia aí tem um babado Tem um laço Aí não fica legal Talvez com essa fique melhor Não vai ficar combinando não Porque já tem um laço de cima Não, mas já tem um laço em cima Fica um laço, outro laço Tá bom? Vamos lá, o próximo look A gente tá ficando sem luz Que já tá anoitecendo E esse quarto a luz tá queimada Esse aqui é tamanho 12 anos Tá muito lindo Ficou lindo o comprimento Não ficou curto Vira vel Dá pra usar com a jaquetinha jeans Se ajeita, vai Ó, essa frase aí O Berg leu antes É dançando um dia em Nova York É mais ou menos assim Todos os vestidos e as letras em inglês O Berg leu antes, tá gente? É Tomara que ele tenha leído direito Graças Esse foi o último look Ó, que tá todo A gente já mostrou É, esse aqui veio dois Que eu comprei dois É, dois Eu coloquei no pacote sem ver que era dois Aí por isso que ficou 220 Eu não sabia o que era Mas foi É, o mesmo O mesmo conjunto Pijama Pijama É, o mesmo pijama Que ela já mostrou, tá? Por isso que eu não vou abrir ele Mas é bom porque ela tava sem roupa de dormir também Então ela vai agora ter dois pijamas Deus é bom e fiel, né? Agora vamos aos agradecimentos Pra finalizar esse vlog, né Bel? Uhum Voltamos pra finalizar esse vlog Eu não sabia que ia chegar hoje Comecei o vlog Conversei aqui só com você Não sei nem como é que tá De tamanho esse vlog Mas eu não poderia deixar de continuar, né? Porque foi no mesmo dia E é no dia da mulher É, pra você ver como é A dependência de Deus, viu? Belinha estava esperando É, e chegou hoje Não foi belinha Foi Pode falar Pra que você quiser falar É, qual o nome é a Ana? A Ana E a E a Nete Ah, é A Ana e a Nete Agradecer, né? Porque se não fossem ela A gente não iria conseguir comprar Essas roupas Porque realmente Você vai falar Mas ela vai descarregar Pera aí É, a brincadeira Ela disse Mamãe, se ela vai já descarregar Eu não vou conseguir falar Mas, é Agradecer E um bem A Ana e Nete Eu não Não sei falar muito Essas coisas Mas Muito obrigada A Ana e Nete Obrigada Você gostou das roupas? Muito Foi ela que escolheu, tá? Cada roupinha A gente foi lá no site Ela foi escolhendo A gente tentou bem Dois sites, foi? Foi Procuramos bastante Porque a gente queria Roupinhas que fossem confortáveis Que fossem bonitas Olha que encordou O nenê Oi Ele encordou O nenê A roupa da Bela chegou A Bela está toda bonita E a Bela Agora a preta entrou A bagunceira Esse baguncheira Esse é família É só bagunceira Eu gosto de bagunchar as coisas E esse foi o nosso vlog de hoje Um vlog super especial Eu nem imaginava E aconteceu Já tinha Era esquecido Que era a roupa Não Tinha Literalmente Você não estava pensando Não estava pensando Não era Foi bater na porta Encomenda Entrega A roupa da Bela Glória a Deus E aí fica pra você Vai falar E eu pensei Que era outra coisa Outra coisa É Tem um menino Que ele Todo dia Ele vem aqui Vem de trunfa É E eu pensei Que o que só Ficar era ele Aí foi as roupas Vai ficar a dica Pra você Dessa loja Gostamos bastante Da qualidade Foi Bael As roupas são muito boas E o que eu digo Pra você É que você Compre tamanhos maiores O único Que a gente comprou O tamanho Dez anos A gente sabia Que ia ficar pequeno Aí compramos A maioria Foi tamanho doze Foi tamanho dez A maioria Foi tamanho doze Como eu mostrei E uma roupa Foi tamanho dezesseis Se eu for comprar De novo Daqui a um tempo Eu já vou comprar Tamanho dezesseis Que é o tamanho Que fica bem grandinha Mas acho que vai ser Mais dezesseis Vai né Tipo aqui Essa daqui Foi tamanho dezesseis É bem grandinha mesmo Então ficou assim Bem frouxinha Se eu tivesse Talvez comprado Todo o tamanho dezesseis Ia ficar assim Bem maiores Então o tamanho ideal Pra uma menina Também da Bela Que tem nove anos É doze anos Tá bom? Doze ou quatorze Ó minha chinela ali Pra pretender E a gente finaliza por aqui Se você gostou desse vlog Deixa teu joinha Se inscreve no canal Pra fazer parte da nossa família Muito obrigada Amigas Que nos apoiam Doze ouvo Doze ouvo Doze ouvo entio